TV Euclides, oferecimento, Posto Santa Bárbara, Óticas Caron, a maior e melhor rede de óticas do Brasil. Enxergar bem, muda tudo. Rua Castro Alves, número 50, Euclides da Cunha, Bahia. Frigorífico Rei da Carne, higiene, qualidade e melhor preço de Euclides da Cunha. Agora com duas casas comerciais na Avenida Rui Barbosa. A Semana Santa teve início nesse domingo, com a procissão de ramos pelas ruas e centro da cidade de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Tu és, tu és o Rei dos Reis, o Deus do Céu, meu de reino, força e glória. E entregou em duas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é a tua lei. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do Céu, meu de reino, força e glória. E entregou em duas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é a tua lei. E entregou em duas mãos a nossa história. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do Céu, meu de reino, força e glória. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do Céu, meu de reino, força e glória. E entregou em duas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é a tua lei. Na Praça Duque de Caxias, centro da cidade, aconteceu a leitura do Evangelho da Paixão de Cristo. Ao final da celebração, o Padre Charles pediu respeito à paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ela praticou a voação para comigo. Pobres, sempre tereis composto. E quando quiseres, podeis fazê-lhes comer. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia. Derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade, em verdade, nos digo. Em qualquer parte, que um elogêneo cobregado em todo o mundo, será contado o que ela fez como lembrança do seu gesto. Segui-o e dissei ao dono da casa em que ele trata. O mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele nos mostrará, no andar de cima, uma grande estada, alomada com alufadas. Ali, para eles, nos preparadimos para nós. Então, todos, todos abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus e eles o prenderam. Mas o jovem largou em sol e fugiu-no. Então, levado Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciões e os mestres da lei se reuniram. É muito doloroso, muitas vezes, sobretudo agora neste período quaresmal. Músicas, sons, bebedeiras, tudo durante a quaresma. Fiquei muito triste, e tenho certeza de alguns cristãos, quando em plena quaresma, nós tivemos uma inauguração de uma cervejaria. E passei por lá por duas meses, e vi muitos jovens se acabando na bebida. Depois, ontem à noite, voltando da comunidade, me desculpe quem autorizou, mas fiquei muito triste de ver algumas ruas do centro interrompidas por causa de festas, em plena quaresma. Eu quero pedir ao prefeito e ao presidente da Câmara, se possível, no próximo ano, decrete o silêncio da quaresma. E se for para votarmos, fazermos uma marcha ensinada, nós, católicos, faremos. E peço o apoio, não somente do presidente da Câmara, para ser aprovado este projeto, mas a todos os vereadores. O Zanah, o Zanah, o Zanah, o Zanah, o Zanah, o Zanah. Filho é o Santo, é o Filho de Maria, é o meu de Israel, é o Filho de Dampi. Seu равно, é o Senhor, é o Seu rei salvador, o Zanah, o Zanah, o Zanah. Espera aí com o Padre, gente. Espera aí com o Padre, gente. A Semana Santa para nós significa muita coisa. Sobretudo, relembrar e fazer memória dos passos de Jesus. Hoje, por exemplo, estamos fazendo memória de Jesus que entra em Jerusalém. E a sua entrada em Jerusalém significa que Jesus passará por alguns sofrimentos, passará pela sua paixão, pela morte e ressurreição. Então, para nós cristãos, católicos, é sobretudo uma dádiva de Deus recordar esses momentos, esses passos de Jesus. E por isso, nós devemos viver com intensidade, com oração, com jejum e penitência. A Semana Santa deve ser para nós a memória de tudo aquilo que Jesus viveu, tudo aquilo que Jesus proporcionou para nos salvar e para nos dar a ressurreição. A Semana Santa deve ser para nós a memória de Jesus que entra em Jerusalém. A Semana Santa deve ser para nós a memória de Jesus que entra em Jerusalém. A Semana Santa deve ser para nós a memória de Jesus que entra em Jerusalém.